Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal. Pessoal, estamos aí com mais um vídeo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como está o andamento da Gaiola Cross, que está sendo colocado o motor AP, como eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores, tá bom? No vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que foi que teve que ser feito para a gente estar colocando, adaptando o motor AP aí, que será um motor AP turbo, como eu fiz no penúltimo vídeo para vocês, falando do kit turbo ali que será instalado, que é lá do Marcelinho Special Parts, tá bom? Mas antes da gente ir para mais detalhes aí, dá uma conferidinha lá no site do Marcelinho Special Parts, lá você encontra de tudo para a preparação do seu veículo, além de peças, dicas e muito mais, que ele tem o atendimento via WhatsApp. Lá você encontra kit turbos e todas as peças e materiais para você fazer a preparação do seu carro, de seu motor, tá bom? Ele trabalha também com a grande linha e abrangente de turbos, kits turbos aí para a linha diesel, tá bom? Como F1000, D20. Então pessoal, vou dar uma geral aqui para vocês, mostrando como que está a Gaiola, tá bom? O que teve que ser feito aí, né? Para a gente estar colocando o motor AP. Não precisou fazer muita coisa, aqui atrás vocês já podem perceber que foi colocado, né? Teve que dar uma aumentadinha ali no chassis. Ainda falta fazer algum travamento ali, tá pessoal? Aqui é onde é que vai ficar a placa e vou estar mostrando para vocês aqui como que o motor ficou. Como eu disse nos vídeos anteriores, a gente ia ter o motor AP aqui, o motor AP central, né? Muita gente utiliza o motor AP em Gaiola, só que com o câmbio do Fusca. O câmbio do Fusca fica aqui e o motor fica virado ao contrário para trás, tá? Desta forma, o motor vai ficar para frente, como que ele ficaria no carro mesmo, só que na traseira, tá? O câmbio está removido, pessoal, porque ontem o meu amigo Daniel, lá da DNA, diagnósticos de automóveis, veio aqui para a gente estar efetuando ali, ó, a troca do retentor com a roda fônica, tá bom? Que estava com um pequeno vazamento. Esse motor é um motor AP 1.6 2007, o ano dele, tá? Então ele não tem mais sistema de distribuidor. Então é utilizado roda fônica aí para fazer a contagem aí dos cilindros, tá bom? O câmbio está aqui, pessoal, eu não instalei o câmbio ainda, porque o Daniel, quando ele viu o meu volante ali, o volante que é instalado lá no motor, onde fica a embreagem, ele falou, Paulo, é bom você mandar dar uma retificada nele. E como a gaiola não é pesada, pessoal, ele me indicou a gente estar tirando, né? Aliviando um pouco aí de material do volante para ele ficar mais leve, tá? Então, basicamente é isso. Foi feito ali o suporte de câmbio também, né? Que no outro o câmbio era o contrário, quando estava com o motor da Hornet. Foi feito o suporte dos coxinhos do motor AP, reposicionei as balanças, tá? Porque o motor AP ficou um pouquinho mais para frente, então eu tive que pôr as balanças um pouquinho mais para frente, tá? A balança antiga ficava mais ou menos aqui, ó. Ela só chegou um pouquinho para frente. A suspensão eu mantive a mesma, tá? E outra coisa que me deu muito trabalho novamente, pessoal, foi a parte elétrica em si. Que vocês viram no primeiro vídeo de eu funcionando o motor AP, que eu fiz a parte elétrica. Ficou bagunçado, mas funcionou. Depois de muita dor de cabeça, deu certo. Tive que fazer novamente a parte elétrica, pessoal. Só que agora está tudo ok. Por que que está tudo bagunçado? É porque eu tinha arrumado os fios, agora a gente tem que envelopar os fios, tá com a manta, e depois colocar aquele conduíte para evitar de entrar água e evitar de dar desgaste prematuro. A gente tem aqui todos os componentes para funcionamento, como o imobilizador, os relés, a gente tem aqui os fusíveis, tá? E a injeção, a central em si, tá? Aqui na frente está tudo instalado já, bomba d'água, alternador, tá? Eu não fiz o funcionamento dele ainda no vídeo, porque a gente não conseguiu instalar a embranagem, porque meu amigo lá, o Daniel, ele me recomendou estar fazendo a retífica e aliviar o volante para a gente estar instalando. Então, provavelmente, amanhã eu vou fazer isso e trago o vídeo para vocês na próxima semana mostrando isso, tá? Pessoal, então, a respeito aí da injeção eletrônica, que eu estava em dúvida em qual utilizar, se seria uma FuelTech, se seria a injeção original, pessoal, como eu não estou podendo, não estou tendo dinheiro no momento, trocando a ideia lá com o Marcelinho, lá pelo WhatsApp, né? Que ele fornece informações aí para quem está precisando também. Ele falou, Paulo, ó, a gente consegue estar rodando aí com a injeção original e fica perfeito, cara. Você consegue rodar com 0,8 de pressão aí e você não vai ter problema com a injeção original. Eu gostei muito da ideia. A gente acabou conversando, tá? Ele vai mandar lá para mim, eu combinei com ele, ele vai me mandar o que é necessário para mim fazer o sistema de alimentação, tá? Para rodar com o kit turbo na injeção original. O que é que vai vir? Vai vir quatro bicos, tá? Vai vir quatro bicos, tá? Do Volvo, é de 42 libras, pessoal, eu chamo ele de Green, né? Uns bicos verde. E o que a gente vai fazer? Vai instalar esses quatro bicos, tá? Não só eu, quem comprar o kit padaria aí no motor APMI, pode colocar isso aí que fica excelente. Eu vou trazer como que vai ser montado e vou mostrar os resultados para vocês também, tá? Então, será colocado os quatro bicos Volvo Green, né? De 42 libras, será colocado um clumper. Pessoal, esse clumper só vai ser necessário instalar no meu motor AP porque ele é flex. Se ele não fosse flex, se fosse qualquer outra injeção, poderia só colocar os bicos, tá? E aqui no retorno, aqui é o retorno de combustível, vai ser instalado o dosador HPI que é onde a gente vai estancar a bomba e de acordo com a pressão, o dosador vai aumentando a pressão de acordo com a pressão do turbo para não deixar da falta, tá? Então, a gente vai conseguir rodar com 0,8 no álcool com a injeção original, tá? E pelo que eu vi, fica excelente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a montagem. Eu acredito que daqui a uma ou duas semanas chega, né? A encomenda que eu pedi lá, comprei do Marcelinho para a gente começar a instalação aí do turbo, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa joia aqui. Olha só, pessoal. Uma alavanca de engate rápido, tá? Ela não é comprada, tá, pessoal? Eu fui comprar essa alavanca aqui, custava mais de mil reais. Eu falei, não, não tenho dinheiro, não posso gastar. O que eu fiz? Eu projetei essa aqui no AutoCAD, tá? Fiz uns testes lá no próprio programa. Deu um resultado bom? Agora tem que ver se vai funcionar na vida real, mas com certeza vai sim, tá? Ela ficou uma réplica perfeita das alavancas compradas, tá? Alavanca de engate rápido. Está faltando só eu fazer o varão onde a gente vai girar o trambulador por aqui, tá? Então, o funcionamento dela é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, para colocar a primeira, como é que é feito? É bom porque ela fica muito curta, né? Para colocar a primeira seria aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré, tá? Então, eu vou pôr ela aqui novamente. Eu vou trazer mais um vídeo detalhado depois de quando ela estiver pronta. Tá bom, pessoal? O painel eu mantive o mesmo, tá? Já está tudo feito a instalação. Como eu disse, eu preciso só finalizar aqui em questão de fechamento do chicote, tá bom? E aqui, pessoal, ainda não foi instalada a turbina. Ela está aqui na mesa que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Mas antes da gente colocar o turbo, eu estou esperando chegar os bicos lá e o camper lá do Marcelinho para a gente estar fazendo a instalação, eu vou rodar com ele aspirado primeiro, tá? Para rodar com ele aspirado, pessoal, o que a gente tem aqui? Um coletor de escapamento dimensionado. Eu vou rodar com ele pouco tempo porque a gente vai colocar essa belezinha aqui, olha só, pessoal. Cute-cute vai ser colocado a turbina. Logo, logo. Só esperar chegar as peças que eu pedi lá do Marcelinho Special Parts para a gente estar colocando aí para fazer a gaiola ficar gripada, né? Começar a espirrar e ter aquela potência incrível, tá bom, pessoal? Lembrando que esse kit turbo foi adquirido lá no Marcelinho Special Parts onde você encontra esse kit turbo e diversos outros kits turbos para diversos outros tipos de carro. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo muito longo, né? Trouxe para vocês a maioria de detalhes aí da gaiola e eu vou trazer mais detalhes assim que for instalado, né? O câmbio e a gente fazer o primeiro funcionamento dela aí. A gente tem que fechar toda a malha aí do chicote, tá bom? Estou fazendo umas portas também para colocar nela, pessoal, para evitar de entrar barro e sujeira, né? Que eu rodo com a gaiola também aí no dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço para todos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. deixa o seu like. Você deixando o seu like você não se incentiva muito a estar fazendo mais vídeos, tá bom? Ative as notificações, pessoal, para todo vídeo que a gente postar chegar para vocês aí e vocês tenham o conteúdo aí em primeira mão, tá bom? Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. E vai... E vai... Obrigado.